Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó doceiro da terra, olha só, você tem aquela unha que você achava que estava nas últimas? Ai, filó doceiro da terra, olha só, aquelas unhas cheias de fungos Oh my God, de micoses, aquela unha feia que não dá pra pôr uma sandália, amiga Amigo, aquela unha que a hora que você tira o sapato, na hora do seu amor, dá vergonha Não para, para tudo, porque hoje nós temos uma receita maravilhosa Você vai fazer uma pastinha e só vai colocar em cima das suas unhas e você vai ver Filó, mas essa pasta é maravilhosa muito Mas antes, olha só, se inscreva no canal, já ative o sininho Vem fazer parte dessa família feliz, porque esse canal foi feito pra vocês Se você não estiver inscrito e com o sininho ativado, o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias Não esqueça também de compartilhar se você tem um amigo ou uma amiga que está nessa situação A mesma situação que você, então compartilha e deixa aquele joinha Olha só, esse é um santo remédio caseiro da época da vovó ainda Com propriedades antifúngicas, antibacterianas, anti-inflamatórias Com um poder de cicatrização surreal É realmente muito simples, mas eu vou te dar uma diquinha Que depois que você usar isso daqui, você vai dormir com essa outra diquinha Que você vai ver que olha, a saúde das suas unhas será outra Você vai precisar, meu amor, de sal Você tem sal em casa? Se não tiver, você vai precisar de sal Isso mesmo, sal normal, sal comum Você vai pegar uma colher de sopa de sal, ok? Vai pôr em um recipiente de vidro Vai pegar meio limão espremido, certo? E vai misturar Você vai fazer uma pastinha, certo? Misture bem Vai virar uma pastinha É isso mesmo Deixa eu pôr aqui, espera aí Deixa eu mexer Isso Isso Virou uma pastinha O que você vai fazer? Olha aqui, deixa eu mostrar como que fica Tá vendo? Uma pastinha Se você preferir ela mais pastosinha ainda Você põe mais um pouquinho de sal Que não terá problema Gente, sal, nessa situação, é um santo remédio Com limão, então, olha só Certo Ficou assim, você vai pegar A unha que você tem esse problema Eu não tenho, graças a Deus Mas as pessoas me pedem ajuda Eu estudo muito a respeito Vejo os bons resultados E aí eu indico pra vocês Você vai pegar Vai pôr essa pastinha em cima da sua unha Que está doentinha Vai aguardar cerca aí Entre 30 minutos a 1 hora O tempo que você estiver disponível, certo? Deixou essa pastinha Fique longe da luz Porque o limão Ele tem um poder maravilhoso de cicatrização Ele é um anti-inflamatório potentíssimo Mas se você jogar calor nele ou luz Ele pode manchar a sua pele Então você pega, coloca em cima da unha E fique lá quietinho De 30 a 40 minutos Lave, tire todo o limão Lave com sabão Aí você vai passar o Vic Vaporub para dormir Gente, essa dica é maravilhosa Quando estiver fora de casa Que não dá pra você pôr o sal e o limão Você leve o Vic Vaporub E durma com o Vic Vaporub no seu pé Ai, piloto, eu saio da terra Mas além da micose Além dos fungos Eu tenho chulé Beleza, tranquilo Vamos dar um jeito no chulé também? Lave bem os seus dedos Bem os seus pés E passe o Vic Vaporub Entre os dedos E durma Isso vai te ajudar, meu amor Que tu não tá entendendo, não Então compartilha esse vídeo Porque aposto que tem vários amigos Várias amigas Da mesma situação que você Então lembrando Que essa mistura com a pasta, né De sal e limão Você pode fazer todos os dias E o Vic Vaporub Você pode dormir também Todas as noites com ele Porque ele é poderosíssimo Faz tudo à noite Faz a mistura do sal com limão Já deixa ali de 30 minutos a 1 hora Lava bem E já passa Já o Vic Vaporub E dorme Meu amor Tu não tá entendendo, não? Gostou da receita? Jura? Deixa aqui nos comentários Se você conhece alguém Ou se você tem Se você tem esse tipo de problema Ou chulé Ou se não Os fungos e micoses na unha Não esqueça de compartilhar esse vídeo Também não esqueça de se inscrever Ativar o sininho Pra você vir fazer parte Dessa família feliz Deixa aqui nos comentários De qual cidade, país ou estado você é Porque eu quero sempre te conhecer melhor Não esqueça de ir lá no meu Instagram Que está Coisas de Filó Oficial Porque lá a gente se diverte muito Coisas de Filó Oficial Corre lá no meu Instagram Porque a gente lá, ó Tem se divertido horrores E a minha página no Facebook Coisas de Filó A página no Facebook Coisas de Filó Não esqueça de compartilhar esse vídeo De deixar aquele like Se inscrever no canal Ativar o sininho E vir fazer parte dessa família feliz Aqui a gente é muito Mas muito, muito feliz mesmo Só estava faltando você Já chegou? Ótimo Corre Bye Bye